A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não dá para esquecer que brasileiros morreram nas Torres Gêmeas. Aqui dentro, o atentado deu relevo à comunidade islâmica brasileira, até então quase desconhecida. E como em todo o mundo, o terrorismo mudou nossa maneira de viajar de avião. As mudanças aparentemente vieram para ficar. São medidas de segurança contra bombas e sequestros que incomodam, sobretudo os de voos internacionais. Tudo é revistado, até os sapatos passam pelo raio-x. Nada de tesourinhas e isqueiros ou objetos que eventualmente possam pôr em risco a segurança do voo. Para a segurança vale a pena, né? Mas é um incômodo, mas é um incômodo. Se eu não poder levar, por exemplo, um cortador de unha, eu acho um pouco exagerado, né? E desde 2007, os líquidos em frascos com mais de 100 mililitros também foram proibidos em bagagem de mão no Brasil. Essas medidas já tinham sido adotadas em 2006 nos aeroportos da Europa e dos Estados Unidos, depois da descoberta de uma conspiração terrorista na Inglaterra para derrubar aviões. Segundo o plano, os terroristas iam usar líquidos químicos para explodir as aeronaves. A polícia britânica prendeu os suspeitos. Para brasileiros, ataque terrorista é algo que acontece lá fora e que se assiste pela televisão. Um problema distante. Não foi assim para este médico paulista. Ele assistiu ao ataque às torres com o coração nas mãos. Seu filho, Ivan, 30 anos, trabalhava em uma corretora de valores no World Trade Center. Meu filho era muito meu amigo, tanto que ele tinha me telefonado na véspera, porque propuseram uma promoção para ele e ele estava um pouco receoso de poder arcar. O corpo de Ivan nunca foi encontrado. Naquele momento o senhor não acreditou. Não. Primeiro eu acho que é um mecanismo de defesa seu, achar que com você não acontece. Ele estava no telefone com um rapaz que é daqui do Brasil também. No mercado financeiro. No mercado financeiro. E a família do rapaz mandou me falar, olha, ele não estava lá porque ele estava conversando com o meu filho. Ele trabalhava no andar 105, que o prédio foi cortado mais ou menos à altura dos 70 pelo avião. Não é que foi cortado, quer dizer, com a entrada do avião nos 70, aquele andar número 70, 71, ficou a mil graus mais ou menos. Não é que foi cortado, quer dizer, ninguém passa ali. Então você vai fazendo o seu, tirando as suas conclusões. Mas demora um pouco para... Demora, para cair a ficha demora. Morte sem cadáver é mais difícil de aceitar, entendeu? Dez anos depois ele pensa no tempo que poderia ter aproveitado com o filho. Você está lá vendo, está vendo, está acompanhando. Primeiro, um sujeito de 30 anos crescendo, que já é um negócio que te dá orgulho. Bem, bem aceito pela comunidade, fazendo uma carreira bonita. Num lugar economicamente finito, de grande futuro. Num lugar praticamente símbolo, inexpugnável. O inexpugnável foi embora. Entendeu? Além de Ivan Quirilos Fairbanks Barbosa, sabe-se que morreram também no World Trade Center as brasileiras Sandra Fajar de Smith, 37 anos, e Anne-Marie Salerim, 29, colega de Ivan na corretora. E qual foi o impacto do 11 de setembro na comunidade muçulmana do Brasil? A religião islâmica vem crescendo no país e ganhou impulso com o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Parece que estamos no Iraque ou no Irã, mas esta mesquita do ramo xiita do islamismo fica no Brás, na região central de São Paulo. Aqui brasileiros convertidos e imigrantes muçulmanos convivem em harmonia. O povo brasileiro é parecido com o povo árabe. A gente leva amigo, amizade, faz muito rápido amizade com eles, povo simples, povo bomboso. Rodrigo se converteu aos 18 anos. Hoje com 25, estuda teologia islâmica no Irã e vem ao Brasil apenas nas férias. Eu já tinha nascido numa família católica, o pai e a mãe católico, mas eu sentia que não me completava. E comecei a ler livros, comecei a estudar, participar de aulas aqui nessa mesma mesquita no Brás. E como é ser muçulmano xiita no Brasil? Preconceito eu mesmo quanto a minha pessoa eu não sinto, porque o povo brasileiro é um povo bem aberto para discussão. Então às vezes a mídia passa uma certa coisa, mas a reação do povo também é outra. Que nem atualmente, aqui na mesquita mesmo, nós temos aulas dia de sábado com brasileiros. E eu dou aula para eles e explico o que é religião. E entre 30 pessoas, 27, 26 é brasileiro católico, não é brasileiro muçulmano. Os imigrantes árabes que começaram a chegar ao Brasil no final do século XIX eram em grande parte libaneses e sírios cristãos. Os muçulmanos sempre foram poucos. A comunidade islâmica cresceu com a chegada de fugitivos da guerra civil no Líbano, de 75 a 91. A maioria era muçulmana. O censo de 2000 contou 27.239 seguidores do Islã no país. É o último dado oficial. Ziyad Ahmad Saif, dirigente do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, diz que existem hoje um milhão e meio de muçulmanos no Brasil. Em 2000, diz ele, havia 53 mesquitas e outros locais de oração. Hoje são 147. Para ele, a conversão de brasileiros aumentou bastante após 11 de setembro. Hoje, eu acredito que o mundo inteiro conhece a religião islâmica e que provocou muita curiosidade. E essa curiosidade levou, sim, as pessoas conhecerem o islamismo, as pessoas reconhecerem o islamismo e as pessoas seguirem ao islamismo. Ziyad casou com Verônica, uma convertida. Esse impacto forte te traz curiosidade. E a curiosidade te faz procurar. E quando você procura, você encontra não necessariamente o que você esperava. Você vai achar, eu vou achar um monte de gente fundamentalista, que está querendo não acabar com o mundo. Não, você vai achar que você não manda pessoas normais, que querem fazer parte desse país de uma maneira digna, decente, que são pessoas que têm a sua religião, mas que não excluem as outras religiões. Pelo contrário, não é muçulmano aquele que julga a religião do outro. Eles fazem questão de deixar claro que são realidades totalmente diferentes. Uma coisa é o terrorismo, outra é a religião. Uma distinção que nem sempre é compreendida. E aqui no Brasil, você passou por algum tipo de preconceito da sociedade contra o véu, por exemplo? Uma coisa é um sorriso e outra coisa é a disputa real. De fato, ainda é difícil você tolerar o diferente dentro do seu espaço. Mas eu acho que assim, não de jogar, não de te apesejar, não de te discriminar a ponto de você se sentir excluída dessa sociedade. É, ela tem mecanismos mais fáceis, mas menos cruéis de fazer, exclui também. Mas o mecanismo é menos cruel do que o que a gente vê em outros países, em muitos países aí do mundo. Salen Nasser, professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, de família muçulmana sunita, explica. Aqui no Brasil, a gente não sente tanto os efeitos práticos, digamos, desta equiparação entre árabe, muçulmano e terrorismo. Aqui no Brasil, essa história não cola. Ela não tem colado. Na percepção da população brasileira, na percepção do governo brasileiro, das agências de informação, da polícia, essa história não cola. Ainda que ela cole, digamos, teoricamente, e que o brasileiro se deixe influenciar pela ideia de que, ah, esse pessoal de turbante, barbudo, necessariamente é perigoso, etc., Isso não se transfere para a relação no dia a dia com a comunidade e tal. É uma sociedade em que você não tem nenhuma necessidade, você não é forçado, você não é obrigado, nem pressionado para se adequar a um modelo específico. Você não precisa se integrar. Existe, por exemplo, na França, o modelo da integração, você precisa virar francês, você precisa ser francês, se integrar na sociedade francesa. Neste vídeo amador, o rapper Onereh se apresenta com seu antigo grupo de hip-hop chamado Posse Raússa. Hoje, Onereh Aulamin Ouadique não canta mais, por causa da religião. O novo nome diz muito sobre ele. Onereh significa homem negro que resiste. Onereh chegou ao islamismo por influência do movimento negro americano, que teve líderes e personalidades que se converteram, como Malcolm X e Muhammad Ali. Ele conta a cobrança que sofreu após 11 de setembro. À época, ele já era muçulmano. Uma necessidade tremenda de sempre se explicar por que a gente teve essa escolha de vida. A gente, infelizmente, vivenciou um momento mais tenso, onde as pessoas, por eu andar de taquia, barba, uma coisa que há muito tempo eu costumo manter, as pessoas sempre podiam me vincular com coisas negativas, terror, enfim, todos os estereótipos possíveis e imagináveis que possa se levar a uma pessoa muçulmana. Qual foi o impacto de 11 de setembro aqui na comunidade islâmica no Brasil? Cresceu o movimento? Cresceu o número de islâmicos no Brasil após 11 de setembro? Com certeza. Tanto eu acredito que pessoas que até então achavam que o islã era algo especificamente árabe, que era algo feito por terroristas, que era algo de exploração da mulher, que era algo relacionado a muitas coisas ruins, acabou sendo desconstruído, porque o fato de ter ampliado a informação sobre o que essa religião representa para tentar inibir a islamofobia, fez com que muitas pessoas percebessem o islã da forma que algumas pessoas como eu já tinham percebido antes de atentados e coisas do tipo. Mas é nos aeroportos onde se vê a maior dificuldade para quem é, ou apenas parece ser, muçulmano. É o que conta o sheik Jihad, porta-voz da comunidade islâmica no Brasil. Depois do 11 de setembro, ser muçulmano, ter fisionomia parecida com os árabes, já é um pouco, já encontra dificuldade nos aeroportos no mundo todo. No Brasil, quem tem essa dificuldade são as mulheres muçulmanas que usam os trajes, que usam os hábitos, como o véu, esse cobre. Então, nos aeroportos acontece um pouquinho disso, na questão de revista. Porém, nada muito grave, nada fora do comum. E fora do Brasil? Fora do Brasil, sim, existe isso. Por causa do nome, por causa da nacionalidade, se é brasileiro naturalizado ou natural do Brasil, se tem um nome árabe ou não, se o nome da família é estranho ou não. E assim vai, aí sim tem um pouco de dificuldade. Muitos integrantes da comunidade islâmica, ao viajarem para o Oriente Médio, eles deixaram de escolher a Europa como caminho para chegar ao Oriente Médio, adotando as empresas aéreas do Golfo Pérsico, para não passar pelo constrangimento dos aeroportos europeus. O senhor mesmo? Inclusive eu. Está mais seguro viajar hoje do que antes dos atentados? Muitos críticos acreditam que não. O documentário Please Remove Your Shoes, por favor, tire seus sapatos, lançado no ano passado, diz que os procedimentos de segurança nos Estados Unidos são teatrais, apenas para que as pessoas se sintam mais seguras. Aqui em Londres, o especialista Terry Potter discorda. Em cada um dos aeroportos do mundo, houve uma transformação. Voar hoje representa filas, controles rígidos e muitas críticas. As medidas foram reforçadas aos poucos. Em 2009, surgiu a mais polêmica, o uso de escâneres que revelam imagens do corpo. A segurança tocou no limite da privacidade. A segurança tocou no limite da privacidade. Eu acho que tem sido um problema que causou muita controvérsia. Porque eu acho que há alguns exemplos onde as pessoas se tornaram muito preocupadas e muito preocupadas em muitas maneiras sobre o nível de invasivo da tecnologia de segurança que pode ser usada agora em aeroportos. E eu acho que isso é parte do ponto de vista de uma compreensão de como a nova tecnologia vai ser aplicada. Eu acho que há uma diferença entre a capacidade da tecnologia e como ela vai ser usada em aeroportos. Mas a ameaça vinha apenas do céu? Março de 2004, a Europa sofre pela primeira vez o golpe do terrorismo promovido por radicais islâmicos. Foram 10 explosões nos trens de Madrid, 191 mortos. Surpresa? Nem tanto. Depois do 9-11, todo mundo sabia que havia uma defesa. Todo mundo sabia de onde a defesa estava chegando, mas ninguém sabia quando ia acontecer. E a Espanha, o governo, que estava em par, na época dos bombings, tinha suportado a invasão do Iraque. Era uma questão de tempo. Três minutos para levar o caos a Madrid. Três dias para o Partido Popular do então Primeiro-Ministro, José Maria Aznar, ser derrotado nas eleições. Dois anos de investigação. E mesmo depois de anunciado o veredito, mesmo assim, a Europa seguiu apreensiva. Qual o próximo alvo? Quanto tempo mais? 7 de julho de 2005. Museu de História Natural, em Londres. Eram 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu cheguei aqui no museu para tirar uma foto do que era a notícia do dia. Era o maior diamante do mundo. Um dos meus amigos que estava na fila recebeu um telefonema, conversou, se levantou, uma cara meio assustada, pegou a mala dele e começou a ir embora. Eu falei, oi, 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 peraí, 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 o que aconteceu? Aí ele falou, não, é, tem rumores de um incidente no metrô, no leste de Londres. André não foi o único a ter a rotina desviada. O paramédico Prey Cassidy respondeu ao aceno de um policial em frente à estação de Aldgate, no leste da cidade. Perto dali, a primeira bomba havia sido detonada. Foi tudo muito, muito quieto. O que nós pudemos ouvir eram os móveis que estavam brilhando de mensagens e coisas assim. Não havia ninguém gritando, não havia ninguém gritando. Só um pouco... um pouco mais de grãos, nada de somente. Entrei no carro, botei o rádio e já estou indo para Aldgate. Estou dirigindo, vou chegar lá cedo. Quando eu estou mais ou menos um, dois quilômetros daqui, eu escuto no rádio que a estação de Edgewood Road, que é onde a gente está indo agora, fechou, porque teve um incidente lá também. O terrorismo não era desconhecido na Europa. Havia décadas que tanto Espanha quanto o Reino Unido lutavam contra os radicais dentro de casa. A IRA targetou pessoas que eles consideravam como targetos legítimos. Agora, claro, alguns desses targetos legítimos eram apenas cidadãos civis. E é o mesmo caso com a ETA, mas não era o apocalipse, o atentos de milhares, ou até as milhares, de milhares, de milhares, de milhares, como você tinha em Nova Iorque e Washington, D.C., o ataque de 11 de novembro, 2001, e o ataque de Madrid, e Londres, o tremendo bombas. Então, essa threat não existia antes. Oltre, As organizações de terroristas europeias dão as notificações, que atingiram governos, soldados, armazes, ou, pelo menos, oficiais de governo. A nova wave de terroristas vai atingir qualquer pessoa. E eu acho que essa é a diferença principal. Eu tinha um cara cheio de sangue, coberto de sangue. Aí eu falei, pô, tirando foto pensando, essa é a foto do ataque terrorista. E aí eu também estou começando a ver o que aconteceu. Aí então estão falando no telefone, sabendo, estourou uma bomba, estourou duas bombas, estourou três bombas. Ah, estourou uma bomba no ônibus. Aí você está sabendo que a cidade está toda parada. E eu estou aqui, estão saindo. Até que saiu aquela moça com o rosto queimado, com a máscara e com o rapaz ajudando ela a sair. Por que você acha que ela foi a foto representativa daquele dia? Porque ela mostra o machucado, o agredido, ela mostra o inglês que tomou o tapa do terrorista, mas ao mesmo tempo em pé e a caminho de, sabe, estamos em pé, estamos recuperando. A gente não está quebrado no chão, caído e morto. Os terroristas não deram sossego. Londres ainda se reerguia quando foi alvo de mais uma tentativa de ataque, dessa vez frustrada. Estava claro que a polícia trabalhava com os nervos aforados. Uma tensão que resultou em erro na morte do brasileiro Jean Charles de Menezes. Jean Charles levou sete tiros na cabeça. Até hoje ninguém foi condenado. Os anos se passaram e para os governos europeus sobrou uma ferida difícil de cicatrizar. Um acústico para a senhora da França, a Spanish, e à Alemanha da韓ha de 이번 cinco anos, o tamanho de um governo do governo com os Estados Unidos tem sido um grande problema. O que a gente não continua a ter um terroir. Não foi a nossa função principal. E uma delineadora. É mais contrabbível em Europa. mas é algo que não está indo embora no futuro, e também, mesmo que a França pulled away from os Estados Unidos, e há uma tensão entre França e os Estados Unidos, a França, se você quiser, de todos os países europeus, uma das topas, de todos os países europeus, uma das topas políticas em relação a política de Islam e a sua população, uma das mais controversia, então, se você quiser, mesmo que a França é suspicione de algumas coisas e críticas de algumas das coisas que os Estados Unidos tem feito, provavelmente, vai mais em termos de termos domésticos, em termos de uma política difícil, para essas simpatéticas para as versões extremas do Islam. Para as testemunhas do terror, restaram memórias, sensações. A principal coisa que acontece agora é que, quando eu estou em um túnel de trem, ou, desculpe, é o cheiro, o cheiro da ponte, que faz os cabelos no meio do meu exito. Impossível não lembrar o momento em que ouvimos pela primeira vez sobre o atentado de 11 de setembro. O World Trade Center em Nova York está em chamas, pegando fogo. um avião atingiu as torres que são 10. Um avião atingiu as torres que são 10. Obrigado.